Mais uma afinação num lugarzinho bem apertadinho aqui, ó Aí, agora a gente vai fazer uma afinação naquela história aqui Aquilo ali, ó, vou ter que entrar aqui Eu entro aqui pra fazer uma afinação no resisto que tá lá no canto E vamos tentar, vamos tentar ver se faz essa afinação O resisto tá desafinado Isso O trago tem que ficar ali, ó Esticado naquela madeira ali Eu botei isso aqui porque da outra vez Eu fiquei com o peito doido Caramba, mais aqui pra você ver Ó, eu entro por aqui assim, ó Ó Aí, tá vendo? A dificuldade é grande Pra gente chegar aqui Nesse resisto aqui Ó Opa Isso, que bom Vamos nessa, meu irmão Aí De outra forma, não tem como Afinar esse instrumento aqui É só se tirar a fachada toda É aqui assim, ó Aqui tá Tá Eu tô aqui E aqui a gente vai afinar, ó Tá vendo? Aqui embaixo, ó O registro é esse pequeno de chapéuzinho aqui Ó Ele tá desafinado Vamos ver qual é o resisto Ó O resisto é esse aqui Esse tubo aqui, aqui tem Afinações de várias formas Esse aqui, ele tem um chapéuzinho aqui A gente aperta pra cima Vai elevando Pra cima ou pra baixo A afinação se faz assim A afinação se faz com esse Esse tipo de resisto Se faz assim Eu cornoir Então a gente vai tentar acertar ele aqui agora Ó Ó Quase Tá vendo? Uma coisa à toa O som tem que ficar aparelhado Ó Chegou Tá afinado Esse é um registro só É um registro, é melhor Esse é um tubo É somente uma nota Agora nós temos, ó Daqui Só que eu tô por cima, né? É assim, ó Tá ali Passa Vai afinar Vai continuar Vai subindo Só que aqui a gente tem uma porção de empecilho, né? E que impedem a gente pro trabalho Ó Começa dessa Dessa forma Porque isso aqui também é flauta É uma flauta, ó É uma flauta de madeira É um bordão Tá vendo? Ela é de madeira Ó Então vai lá embaixo Essa também vai lá embaixo Ó Aí eu tenho que ficar aqui Pôr um espaço que é É curto Aí, ó Aqui é assim, ó A gente não consegue ficar Muito Que apertadinho Ó Eu tô filmando Pra Pra gente ter uma noção do que De como é A entrada Da afinação aqui Nós temos tubos aqui Lá na parede Encostado na parede Tá vendo? Isso aqui é um bloco de ar Que vem lá dos motores Ó É isso aqui Então Essa nota já tá afinada Ela tá igualada Agora A poeira aqui É grande, viu? Pra fazer essa limpeza aqui Eu vou precisar de Vou precisar de umas pessoas Pra me ajudar Porque aqui é um pouco complicado Pra fazer Tem que tirar essa janela aqui Tem a fachada de tubos aqui na frente Ó Essa é uma janela esposa Ela faz aumentar e diminuir o som Tá vendo? Ela diminui e aumenta o som Isso aqui é assim Apertadinho E a gente vai Vai fazendo o que pode Ó Então Tá afinado aqui O resisto tá afinado Aí meu irmão Tá vendo? Como é Tem que botar uma outra Tapa aqui E depois Pra trabalhar de calça comprida Aqui Arminizado A gente tem que ter Tem que ter muita Muito jogo de cintura Pra Olha o tela na parede Olha A saída Isso Agora vamos sair Vai lá Eu vou sair aqui Isso Aos pés Aos pés Tchau Eu vou sair Tá vendo? Não consegui sair É assim que a gente trabalha aqui, tá assim, tem que ter, conforme falei, um jogo de cintura para poder fazer o trabalho, a afinação, e essa afinação é difícil porque você tem que ficar para dentro e para fora, são 81 notas, entrar e sair é terrível, mas a gente faz. Aqui é a parte sopra dos resistos, é a parte mais aguda, aqui é a parte superior, tá vendo? Essa parte aqui é vista por cima, onde eu estava, é aqui, aqui eu comecei a fazer a afinação no resisto lá embaixo, e aqui é a outra parte de cima, que também tem que ser feita. Afinação com os tubinhos que eu te falei aqui, são tubinhos fininhos, aqui é agudíssimos, ele tem um, então são os tubos mais agudos que nós temos aqui para afinação, é esse, aquele de um pé, tá bom? É isso aí, agora só resta descer, e é bem alto aqui. A gente faz, ó, e esse é um tipo de afinação só, só um tipo. Outras formas de afinar, tem com a vareta, que é isso aqui, ó, é uma outra figura do tipo de afinação, é uma trompa. E você já afina diferente, você afina batendo aqui, subindo com isso, ou descendo, ó, a desce. É, e do outro lado, na ação, nos graves, na questão dos tubos de madeira, é com martelo, martelo de, martelo de madeira, desse tamanho assim, com bola na frente, que a gente vai, e depois eu vou, vou mostrar a vocês, como é que é, vou mostrar, quer dizer, então tá aqui, ó, uma nota já tá afinada, depois tem que afinar, porque a gente fica deitado, também não é fácil ficar muito, uma hora, porque essa afinação não leva menos de uma hora, ela leva no mínimo uma hora, até acertar um resisto, uma fileirinha dessas, ali tem que eu mais, nove, dez primeiras, ou mais. Agora eu vou botar as duas, as duas no lugar, esse é o passo da coisa. Vê, meu irmão, as dificuldades de guerra, pra gente, pra gente fazer, tem que passar de lado. As vezes, acontece, as vezes, de você entrar ali, pra, pra afinar, quando você sai dali, que vai conferir lá no teclado, a nota cedeu um pouquinho mais, aí você tem que chegar lá, entrar novamente, pra bater nela, pra ela poder funcionar, mas vamos, estamos trabalhando pra, pra isso, pra melhorar, aquela caixa, como é que ficou, aquela caixa que tava, que estava, uma cola, que eu botei a cola, tá vendo, agora ela não, ela tava rasgada embaixo, agora ela já, já tá funcionando, não, totalmente, é, trabalhoso, né, foram mais de dez litros de cola, a cola aí, você sabe, você, ou uma outra coisa, também, que fica hidrodada lá naquele canto, mesmo assim, é, o espaço é pequeno, pra trabalhar por baixo, ela rasgou, ela rasgou embaixo, descolou embaixo, lá, que é antes daquele, aquele litro de trem lá, ó, naquele, aquele trem, esse trem ali, eu gravei, eu gravei, eu gravei, eu gravei, eu gravei, eu gravei, eu gravei ali, eu estava com a pérdula, olha, mas espero que eu marchezinho, agora, vou ver, muito mais, foi trabalhoso, mas, descemos, né, mais uma graça, vamos lá, vamos conferir, então, Agora vamos conferir a nota para ver se está ótima, ficou ótima, a oitava dela abaixo, a outra oitava, a outra oitava, a outra oitava, então tá, ó. É isso, tá afinado, aí, já ficou contado a uma nota, viu como é que é a coisa, ó, aí, sabe o que acontece, tem que entrar lá de novo, ó, ela pegou, a nota pegou, agora tem que entrar lá, fazer o mesmo movimento que eu fiz, para poder soltar a nota, aí, por aí, a gente percebe a dificuldade que é nesse pedacinho do teclado, que é o primeiro teclado, esse aqui, ó, a nota agarrou de novo, aí tem que subir, fazer tudo de novo, ó, aqui no primeiro teclado, nós temos vários resistos aqui, ó, nós temos um pé, é mais agudo do que dois pés, ó, dois pés, esse aqui, ó, o frajueleto, aqui, ó, esse registro aqui, ó, esse aqui é mais agudo ainda, esse é de um pé, aqui, ó, agora você, vê se você consegue ouvir, como é agudo esse anota, ó, 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 é o sino que tá tocando agora, não dá pra, ó, é um si agudíssimo, ó, nós temos, desse agudo aqui, tem um grave de 32, que é esse aqui, ó, a contra-bombarda de 32 pés, ó, que é no pedal, aqui, ó, tá vendo, essa é 32 pés, e esse aqui é o dois pés, ó, ó, então, pra gente afinar isso aqui, é necessário ficar um aqui na console, e o outro lá dentro, e às vezes não se consegue ouvir, quando a igreja tá aberta, não se consegue ouvir o som, porque o pessoal faz barulho, e a gente não consegue ouvir essa nota, essa nota aqui ainda tá sendo perceptível, mas de um pé quase você não ouve, ó, aqui, então tem que ficar um aqui, o outro lá dentro, olha, tá bom, gritando, tá bom, tá ruim, tá bom, vai, vai mais uma, passa essa, essa tá boa, então a dificuldade é grande, né, eu só tô aqui mostrando as dificuldades de trabalho, pra que vocês tenham uma ideia de como, ó, é mais fácil até de afinar, mas essas agudas são terríveis, assim como meu irmão tá dizendo, vamos pegar o celular, né, que a gente não tem como ouvir a oitava, a nota central daqui de fora, daqui de fora dá pra ouvir, mas lá de dentro eu não consigo ouvir, porque são registros diferentes, lá é o primeiro teclado, ó, lá, aquela parte lá é o primeiro teclado, aqui já é o segundo, lá já é o terceiro, então, lá de um lado pro outro, as paredes não deixam você ouvir, que é a nota central, que é a oitava, que fica aqui no segundo teclado, ela fica aqui nesse segundo teclado, no primeiro teclado nós não temos uma oitava, pode se substituir por uma outra nota, mas é, não tem a mesma base, a mesma potência, viu, então eu vou fazer, vou seguir o conselho dele, eu vou, vamos comprar um celular, vamos botar o celular, a gente põe o fone e fica fazendo a afinação com os fones se comunicando pelo celular, vai ser bom, vai ser mais prático e mais fácil pra mim, tá bom? Então é isso, depois na próxima a gente vai passar pra afinação das trompas, que é outro tipo de afinação também, aqui nós temos umas, eu acho que umas cinco formas de afinar, não contando com o repieno, que é isso aqui, ó, o repieno é esse registro aqui, ele é um dos registros mais difíceis de afinar, porque ele toca onze tubos, onze tubos, são onze carreiras de tubos que tocam junto, você toca uma nota aqui no teclado, por exemplo, com dó, aqui assim, vão tocar onze tubos, vão tocar onze tubos dentro dessa nota dó aqui, tudo em acordes, em décima segunda, terça, intervalo de sexta, sétima, oitava, é como se fosse mutação, é um registro de mutação praticamente, ó, é ele aqui, ó, deixa eu ligar ele aqui pra ver se tá, mas tem um repieno aqui também, ó, ele tem esse som, ele tem um som completamente diferente, porque ele toca onze tubos, tudo em acordes, e essa afinação é uma das afinações mais difíceis que eu já encontrei nesse instrumento aqui, porque você não pode, você tem que, se você faz uma afinação errada, é, na hora, e principalmente nesse registro aqui, ele faz uma, ele por si já faz uma confusão grande, ó, tá vendo, ó, ó, parece que tem uma pulsão tocando, mas não, é só uma nota, é complexo, mas a gente consegue fazer, então não registrar isso, porque é importante pra gente saber, não é, o pessoal ter uma noção mais ou menos do que é esse, do que é esse órgão, do que é afinação, porque os comentários têm sido grandes, mas as pessoas não entendem nada, o que é, o que não é, só, só sabe ouvir o som, só sabe que o som existe, né, mas não sabe de onde vem o som, e como é a forma de que, pra ajustar ele, então vamos fazer, vamos nessa, vamos tentar fazer a afinação depois do repieno, das trompas, né, e do que precisa fazer, domingo agora já tem uma, o órgão já funciona, então tem que ficar perfeito. Agora aqui, é só agradecer a Santa, e agradecer meu irmão, que tá, também ajudando, valeu meu irmão, obrigado cara, tá bom? É isso aí, olha o espaço aqui, como é que é pequenininho, bem apertado, muito, pois é.